Bom, pessoal, já tô aqui fora pra fazer a pintura da nossa roda. Se você nunca pensou em reutilizar uma roda velha de bicicleta, reutilize. Passe aí nas bicicletarias do seu bairro, porque o pessoal sempre joga fora. Você vai ver que artesanato bonito nós vamos fazer. Tenho aqui meu ajudante, né, Chuchu? Fala oi pro pessoal. Aí eu vou pegar agora um spray, tá, de tinta. E eu vou tá usando o cobre, que na verdade, gente, é a única cor que eu tenho. Mas você pode fazer a cor que você quiser, tá? Como a minha parede é branca, qualquer cor que eu colocar vai ficar legal. Então agora eu vou começar a pintar, tá? Pronto, pessoal, eu já dei a primeira mão. Aí eu vou esperar secar, pintar do outro lado e depois da segunda mão. Quando ele estiver bem sequinho, eu volto pra gente continuar nosso artesanato, tá? Pronto, pessoal, eu vou começar. 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 Pronto, pessoal, eu vou começar.